Paco Play, divulgações, divulgando tudo E um abraço ao meu maestro Douglas Dedon Ela é a dona do meu coração Nem deixou no mar de solidão Não faz assim, não faz assim Sei que seria me dar com saudade de mim Não faz assim, não faz assim Tem pena de mim que eu faço gostosinho Não faz assim, não faz assim Sei que seria me dar com saudade de mim Não faz assim, não faz assim Frisa, você matou o curiri Não faz assim, não faz assim Sei que seria me dar com saudade de mim Não faz assim, não faz assim Frisa, você matou o curiri Uma alô a toda equipe da Centro Automotivo Pereira São José da Tapera Ela é a dona do meu coração Nem deixou no mar de solidão Não faz assim, não faz assim Sei que você me ama e tá com saudade de mim Não faz assim, não faz assim Tem pena de mim que eu faço gostosinho Não faz assim, não faz assim Previsa, você matou o curiri Não faz assim, não faz assim Previsa, você matou o curiri Salve o meta Em nome de Tacopei divulgações Um abraço para o meu compositor Professor Nobre, o professor das estrelas Estúdio D Estúdio D Estúdio D Estúdio D Obrigado.